Um dia vou à Ásia de Alelam a visitar Para com ele aprender a meditar O Mount of Orestes vou escalar Para mais tarde aos meus filhos contar Uma aventura pela Ásia fora Pois a vida é hoje e agora Pela China fora Sua muralha por correr Vou ficar cansado, já estou mesmo a ver Vou de Hong Kong até Shanghai Virem respirar a poluição que lá vai Visite Sri Lanka, Tailândia e Japão No fundo ver mundo está na nossa mão Timor-Leste também vou visitar Macau e Goa não podem faltar Essa linda terra, Portugal conquistou Em que um dia, lá longe deixou Chô-san Konnichiwa Arigato chim-cham-chum Namaste e sayonara Shishidomo boom-boom-boom Chô-san Konnichiwa Arigato chim-cham-chum Namaste e sayonara Chishidomo boom-boom-boom-boom China terra perigosa com o seu Kung Fu Abres a boca, levas logo um pontapé no Pooh No Japão, domina o Karaté Se te portas mal, levas com o Cholet Jaggi Chen é um herói Bruce Lee não é? Mas já foi Buda e Budismo Terra motocismo, deixa os japoneses perto do abismo Lá são filmes de artes marciais Com suas tradições e seus ideais Bem tradicionais, são seus rituais De meditação, treino e muito mais Lá motas, carros e carrinhas Daquelas pequenas e fraquinhas Kia, Kawasaki, Mitsubishi, Hyundai Motorola, Subaru, Atuio Samurai Chousan Konishiwa Arigato chim-cham-chum Namaste e sayonara Chishidomo boom-boom-boom Chousan Konishiwa Arigato chim-cham-chum Namaste e sayonara Chishidomo boom-boom-boom Chishidomo boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom Shishidomo boom 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 Chou-san konnichiwa Arigato chin-chan-chon Namaste e sayonara Shishidomo boom 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 Vamos lá Fultamos o estrucados Fultamos o estrucados O aeroporto O aeroporto O aeroporto O aeroporto O aeroporto